Olá, me chamo Amanda Vitória e juntamente com a Nanda Santos Pimentel somos autoras deste trabalho Recriação e Modernização do Bonde Universitário para a Promoção de Educação e Saúde sob a orientação de Lília Conceição Guimarães de Almeida, que tem como objetivo promover a educação e saúde à população-chave através da recriação e modernização das mídias digitais do grupo de extensão Bonde Universitário. Se trata de um relato de experiência com os colaboradores da Universidade Federal da Bahia sob o período de 4 de agosto de 2023 a 8 de maio de 2024 e os resultados que a gente traz a respeito disso são a identificação e aceitação dos integrantes do grupo com a nova identidade visual, a implementação da identidade visual, as mídias digitais e produções do grupo e o maior engajamento do Instagram. À esquerda eu trago a antiga logo do Instagram do Bond e dos produtos do Bond Universitário no qual não tinha rosto, no qual esses personagens não tinham nome, não tinham história e dificultava a aceitação e identificação dos personagens para com a população. aqui eu trago um exemplo da nova identidade visual e dos personagens que temos, são personagens que tem orientação sexual, tem raça-cor e fazem algum tipo de curso da Universidade Federal da Bahia, porque esse é o nosso público. Aqui é o Instagram do Bond Universitário, é direito novo Instagram e à esquerda o Instagram antigo, no qual não nos possibilitava acompanhar, no caso, algumas campanhas como agosto lilás, agosto dourado, janeiro lilás, por conta dessa paleta engessada no vermelho, que remete um pouco, remete à campanha do HIV. E aqui à direita a nossa nova paleta, no qual traz o branco como possibilidade para isso. E aí a gente teve o desenvolvimento de atores sociais no espaço midiático, o reconhecimento do Bond como espaço à promoção de saúde, bem como novas parcerias, né, na universidade extra-universidade e a ampliação da visibilidade na escola de enfermagem. Aqui eu trago uma foto da ação, né, na nossa roleta de prevenção, da ação do Bond Universitário na estação APA e aqui à direita alguns vídeos que a gente publica no nosso Instagram. Os novos membros, eles integraram-se ao grupo porque obteve a maior visualização do grupo e estamos aí enfrentando desafios para a implementação do site na hospedagem da UFBA. Criamos também um TikTok para a promoção de educação e saúde em diversas faixas etárias. Aqui eu trago um pouco dos resultados, né, nosso público de Simões Filhos, a faixa etária até de 65 anos a gente está atingindo. Aqui são filtros que a gente fez para eventos do Bond, né, e a disseminação de cuidados nas redes sociais, né, cuidados em saúde, ela contribui para a redução dos agravos e promoção de uma cultura de saúde proativa e empoderada. A conscientização e a capacitação dos indivíduos, né, por meio de ferramentas digitais e essas tecnologias no processo de educação e saúde em população-chave são efetivas e fortalecem, né, o empoderamento do sujeito para com suas práticas de saúde. Aqui é o nosso contato. Muito obrigada.